Grande FM Music Meus olhos de saudade Nem que lhe arrancasse a pele eu poderia esquecer De quem me deu identidade Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Deixa eu cantar meu amor, que essa é a nossa hora Porque do meio de um samba maneiro eu não vou embora Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Deixa eu cantar meu amor, que essa é a nossa hora Porque do meio de um samba maneiro eu não vou embora Catundê, 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 catundá Catundá, 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 catundê Deixa eu falar, deixa eu cantar, deixa fluir Eu vou abrir meu coração, meu coração E encontrar, recomeçar, remanescer Reassumir essa paixão Tantas vezes madrugadas por aí Enchi meus olhos de saudade Nem que lhe arrancasse a pele eu poderia esquecer De quem me deu identidade Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Deixa eu cantar meu amor, que essa é a nossa hora Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Deixa eu cantar meu amor, que essa é a nossa hora Porque do meio de um samba maneiro, ninguém vai embora Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Deixa eu cantar meu amor, que essa é a nossa hora Porque do meio de um samba maneiro, ninguém vai embora Catundê, 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 catundê Catunde, Catunde, Catunde Catunde, Catunde, Catunde